Luciano Cedês, humoral de Terezina, Pio Ri Tá entendendo errado, não sabe o que eu tô passando O nosso combinado, era viver por vários anos Eu sei, só quero ficar de boa Eu não tenho outra pessoa Eu só quero você Eu quero tudo, bem mais que tudo Quero estar com você Na nossa casa, de madrugada Vendo a série que você gosta de ver Eu quero tudo, bem mais que tudo Quero estar com você Na nossa casa, de madrugada Vendo a série que você gosta de ver Canta diva do reggae Canta pro Brasil Rose e Valença Deixa comigo, é do Bizu, cabelo de corda Tá entendendo errado, não sabe o que eu tô passando O nosso combinado, era viver por vários anos Só quero ficar de boa, eu não tenho outra pessoa Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu quero tudo, bem mais que tudo Quero estar com você Na nossa casa, de madrugada Vendo a série que você gosta de ver Eu quero tudo, bem mais que tudo Quero estar com você Na nossa casa, de madrugada Vendo a série que você gosta de ver Eu quero tudo, bem mais que tudo Quero estar com você Na nossa casa, de madrugada Vendo a série que você gosta de ver Eu quero tudo, bem mais que tudo Quero estar com você Eu quero estar com você Na nossa casa, de madrugada Vendo a série que você gosta de ver Luciano Cedes Rumor ao de Teresina Piauí Mais que tudo Eu sempre estarei com você Na, na, na